E no vídeo de hoje vamos falar sobre como aprender um idioma mais rápido e com eficiência Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo E no vídeo de hoje vamos falar sobre como aprender um idioma mais rápido e com eficiência Antes desse vídeo começar de fato, eu queria falar pra vocês que é hiper importante você conhecer o processo de aprendizagem de um idioma Não é simplesmente chegar, tentar ler um monte de coisa, tentar decorar tudo, não é assim que funciona Eu já falei muito com vocês que aprender a falar um idioma é muito mais do que aprender a gramática É muito mais do que aprender vocabulário e ir ficando por aí É você literalmente aprender a falar, falar Não adianta você querer aprender um idioma por osmose, assim, simplesmente viver escutando aquilo Você vai desenvolver a sua escuta, mas você não vai desenvolver a sua fala E o que é que você quer? Falar idiomas Você quer aprender a falar Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer aqui pra vocês é Não adianta querer aprender o idioma se você não está disposto a treinar, a falar mesmo A pagar mico falando coisa pra gringo que você não sabe nem o que é que significa Mas se você é o tipo de pessoa que quer por tudo aprender o idioma A, sei lá, custa de falar besteira na rua Ou falar coisa pra gringo que você não sabe nem o que significa Se você é esse tipo de pessoa que está realmente determinada a aprender a falar um idioma Então, pra você, eu trouxe algumas dicas aqui de como aprender um idioma mais rápido e com eficiência Gente, quem me conhece sabe que eu sou louca pra ser poliglota Então, gente, eu sou a doida dos idiomas Eu adoro aprender idioma Eu sou fascinada pelo mundo da comunicação Como vocês já sabem, eu trabalho com marketing Então, eu sou a tagarela oficial do YouTube Adoro falar idiomas, adoro aprender coisas novas E teve uma época, ano passado, especificamente, quando eu estava morando no Canadá Que eu estava absorvendo tudo o que vinha pra mim Todos os idiomas, todos os dialetos Qualquer coisa que aparecesse pra mim, eu já queria aprender E aí, quando eu estava hiper viciada nessa vibe de aprender idiomas Eu fiz várias pesquisas Tipo, várias Eu falei com várias pessoas que falam vários idiomas E eu pesquisei sobre poliglotas Eu vi palestras E, nossa, eu fui mega Eu fui entrar, sabe? Eu fui entrar no mundo dos poliglotas Pra ver qual é o segredo deles De onde é que eles tiram essa facilidade pra aprender idiomas, sabe? E foi conversando com o tio meu Esse meu tio, ele também é poliglota E foi falando com esse meu tio Que fala vários idiomas, assim Só pelo que eu me lembro Que ele fala o quê? Inglês Que a língua nativa dele Ele é americano Ele fala espanhol Ele fala francês Ele fala um pouco de italiano Ele fala perfeitamente inglês e português Perfeitamente Acho que é a língua materna dele mesmo Enfim, ele fala muitas línguas E eu sou fascinada por esse mundo de aprender idiomas Então deu certinho, sabe? Eu vivo enchendo saco dele Vivo mandando mensagem Perguntando como é que ele está e etc E aí uma dessas nossas conversas Eu estava perguntando pra ele Como é que ele aprendeu tantos idiomas e tal Ele falou assim pra mim Letícia Quando você aprender o seu primeiro idioma Você vai aprender com muita facilidade os próximos E vocês estão certeza que vocês já ouviram falar nisso Quando você aprende um idioma Você começa a ter mais facilidade pra aprender os outros Mas não é porque Sei lá Sua mente desbloqueou Um super poder de aprender idiomas com facilidade Não é por causa disso É porque você aprende como aprender um idioma Você realmente aprende como você aprende Cada pessoa tem um jeito de aprender diferente E quando você aprende seu primeiro idioma Você já sabe Ah, isso aqui funciona pra mim Isso aqui não funciona Aquilo ali funciona E é por aí que você vai organizando todas as suas ideias Todos os seus métodos e etc Mas nas minhas pesquisas Quais foram os pontos que eu notei Que eram assim Que eram pontos em comum entre todas essas pessoas Que são fascinadas por idiomas e aprendem Foi o seguinte Todos os poliglotas Toda essa galera Aprende o idioma Porque ela quer Ela tem muita vontade de aprender Não é por exemplo Ah, meu pai mandou eu fazer inglês Ah, minha mãe falou que seria bonito Se eu falasse francês Não é isso É porque elas querem aprender idioma E eu sinto isso também Tipo, quando eu quero aprender um idioma Não é porque eu quero porque Ai, meu chefe mandou Ah, porque isso e aquilo Não, é porque eu quero Eu quero saber me comunicar naquele idioma Eu acho legal Eu acho bonito Eu tenho vontade E esse é o principal motivo Pelo qual eu estudo um idioma E eu notei que isso é muito verdade Quando a pessoa quer aprender alguma coisa Ela vai estudar um pouquinho todo dia Não é mesmo? E é com esse contato cotidiano Que a gente consegue melhorar no idioma A gente consegue aprender de fato o idioma Me diga uma coisa Você já viu alguém falar fluentemente um idioma Tipo, perfeitamente um idioma Não precisa nem ser perfeitamente Só fluentemente Um idioma estudando duas vezes por semana Uma vez por semana Não consegue, cara Por quê? Porque é muito pouco contato Eu já falei isso pra vocês em outro vídeo Quando uma criança tá aprendendo idioma Ela não senta na cadeira e vai ler regras gramaticais Ela tá imersa no idioma, entendeu? Uma criança tem mais ou menos entre um ou dois anos Um tempo médio, né? Pra aprender a falar um idioma Aprender a falar bem Formar frases e tal Mas não é estudando gramática que ela tá fazendo isso Não é sentada, revisando, relendo, repetindo, repetindo Não é assim É escutando e tentando falar Então as duas primeiras coisas que eu tenho pra falar aqui pra vocês Como aprender o idioma mais rápido é Aprenda porque você quer Saiba porque você está fazendo aquilo E tenha o seu objetivo em mente E o segundo ponto é Tenha contato cotidiano com aquele idioma Não tô brincando Não é uma vez na vida ou na morte Eu tô falando Tenha contato todos os dias E também não é aquele contato de escutar uma musiquinha de vez em quando Tipo, é melhor do que nada, sabe? Só que não é bom Tenta entrar em contato com algum nativo, olha Usa algum desses aplicativos de conversa Pra você ter contato com alguém que fala aquele idioma que você quer aprender Veja vídeos ou até filmes completos no idioma que você quer aprender É assim que você vai começar a ter esse contato Essa imersão no idioma que você quer A próxima dica que eu tenho aqui pra vocês É uma coisa que eu já fazia Só que eu não me tocava o que eu fazia Que é o seguinte Assista o mesmo filme três vezes A primeira vez que você vai assistir aquele filme Vai ser no idioma que você quer aprender Com legenda em português A segunda vez que você for assistir aquele filme É no idioma que você quer aprender Com a legenda no idioma que você quer aprender E a última vez vai ser sem legenda E a última vez vai ser sem legenda Cara, pode ser um filme que você já assistiu Um filme que você gosta Aquele filme que você tem prazer em rever Entendeu? E por que que eu tô falando pra você rever o mesmo filme Várias vezes de maneiras diferentes? Porque você já vai conhecer a história do filme E você vai entender o filme mais por associação Então quando tem aquela fala Naquele momento que você gosta Que é no outro idioma E às vezes você nem conhece as palavras Você não tá familiarizado com aquele vocabulário Só pelo fato de você ter assistido aquele filme antes Já vai te ajudar bastante Você já sabe qual é o contexto Você já sabe que situação é aquela O que é que ela deve estar falando E muito do vocabulário vai ser mais intuitivo Sabe? Você vai traduzir sem nem notar Como você tá traduzindo Então é um hábito que eu sugiro o pessoal Começar a adquirir Começar a incorporar Pra poder aprender mais idiomas E a última dica que eu tenho pra vocês Pra vocês realmente aprenderem o idioma Com velocidade Do jeito que vocês querem E efetivamente É, tenha muito contato com esse idioma Tipo, receba uma chuva de conteúdo Naquele idioma, sabe? Tipo, de verdade Tem uma imersão muito grande Não tô falando de você escutar uma musiquinha aqui Ler um textinho ali Ver uma notícia aqui Eu tô falando Mude sua vida e trata sua rotina Como se você morasse no outro país Se você quer aprender italiano Mude a língua do seu celular Começa a comprar livros em italiano Escute só música em italiano Só escute notícias que são em italiano Eu tô falando de uma imersão completa Como se você estivesse no intercâmbio, entendeu? Só quando você receber essa chuva de conteúdo Essa chuva de imersão mesmo Aí você vai começar a notar O que é aprender o idioma Por que eu tô falando isso? Uma vez eu tava tranquilamente Entrando naquele site do IDX Eu já falei muito do IDX aqui pra vocês Vou colocar um vídeo de sugestão Se você não conhece Aquele site de cursos online gratuitos Onde você consegue certificados de Harvard De Yale E de graça De graça mesmo Enfim, voltando ao assunto Eu tava nesse site E eu decidi fazer um curso de espanhol Que tinha lá Eu acho que era até pela Universidade de Valência E eu falei Cara, quer saber de uma coisa? Eu vou aprender espanhol com esse curso E eu não deixei pra fazer um videozinho Do curso por dia Durante um mês Eu fiz o curso praticamente todo Em um ou dois dias, entendeu? Eu decidi que eu ia Imergir naquele curso Como se fosse o último dia da minha vida Eu juro pra vocês Naquela noite Eu sonhei em espanhol Aí você fala assim Meu Deus Como assim você sonhou em espanhol? Gente Eu passei o dia todinho Imersa no campo do espanhol Minha cabeça não parava Era tipo Palavras em espanhol Todo momento Todo momento Então eu realmente acredito Que se você tiver contato Com uma quantidade absurda De conteúdos em outro idioma Você vai conseguir aprender ele Muito, muito rápido Mas é aquela história, gente A frequência também é extremamente importante Não adianta você fazer isso Uma vez na vida Uma vez na morte É que nem eu sempre tô falando pra vocês Entrem no mundo do idioma E adotem isso pra sua rotina Tipo, todo dia eu vou fazer Duas horas de espanhol É só assim que você vai aprender de verdade E a última dica que eu tenho aqui pra vocês É o seguinte Não tenham medo de falar outro idioma Não achem que Ah, eu tô falando tudo errado É melhor ficar calada Cara, isso vai acabar com o seu estudo de idioma Fala Fala que pode estar tudo errado Mas fala Entendeu? Ninguém vai rir da sua cara Se as pessoas estiverem falando de você Ah, fulaninho Tá todo metido a aprender tal língua Porque no mínimo Essas pessoas também queriam aprender esse idioma Mas não tem a coragem que você tem Então simplesmente ignora O comentário dessas pessoas E foca em fazer a sua parte Pra você aprender o idioma Que você quer Não deixa ninguém te impedir De chegar no seu objetivo Então essa é a dica que eu tenho aqui pra vocês Entrem nesse mundo Estudem Treinem Pratiquem É muito esforço Não é fácil Mas eu juro pra vocês Que vale muito, muito a pena E é aquela história Depois do primeiro idioma Fica muito mais fácil aprender os outros Vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu adorei gravar esse vídeo pra vocês Se esse conteúdo foi relevante pra você E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo